Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, vamos fazer aqui o reset, que tipicamente é terça-feira, tem que fazer o setor perdido do Lenda também, não sei se eu já faço hoje, estamos aqui com o Destiny 2, Destiny 2! Bora! Arco! Aqui pega o Braco Zan, já tem que ficar fazendo 200 ação, né, daí fica melhor. Ataque cuba curto, já tem que ficar poderosos, tá, granada, tá, qual? Outro de pum, ganada tempestuada, esse aqui é melhor. Baixas com habilidade de ar, restaura habilidades. Gata de rua, faz ronron, oh yeah! Fazer só o reset do assalto. Nem de cruzão. Linha! Linha do céu! Linha! Linha de mel! Oh well! Tataruns! 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 Guardião, precisamos da sua assistência na floresta. Alguém diz o que a gente tem que matar hoje? Isso é uma piada? Alguém explica a piada dela? Eu utilizei a floresta para criar uma cópia da Vente Caís, mas a simulação alcançou consciência e agora é um problema que precisamos que você erradique. Dois quatro brigados fora da lei. Eu gosto de jogar de arcana, mas eu não sou muito bom. O pior é o caçador, eu sou o pior. Meu Deus, caçador, eu sou horrível. Não consigo jogar, não consigo encaixar. Caçador tem que jogar agressivo, não sou muito bom jogando agressivo. O que resolve isso para mim? Caralho, já! Caramba! Caramba! Já usei o super já! Cheio muito rápido! As cascasca, aí! C声encio. Joga as cascas pra lá! Joga as cascas pra lá... 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 Se o senhor não tá lembrado, dá licença que eu vou falar. Ah, senão não dá pra c... Balancete assombradado Enquanto eu, Maturgrosso e o Joca Construímos nossa maloca Parecia que ele voou lá pra p... Olha o meu casco No topo do pináculo No topo do pináculo Foda que fazer esse reset é jogar as mesmas fases, sempre, sempre Enjoo, né? Acho que é legal fazer o reset, jogar o jogo e tal, né? Tô quase subindo Eu me matei, não acredito Eu me matei, eu não acredito Joguei a granada batendo a ponta e voltou Certo multius Um bagulho E были né Eu... Ero Uh, o catalisador foi Show Caralho, já foi Olha a quantidade, já foi 70% Meu super Só usando bagulho Vou lá Não seja dramático Não seja dramático Acho que eu destruí alguma coisa Três super Uma balada só Nossa, matei Isso que é foda Essa porra Desse zé Espada tem que matar 10 Todo mundo morreu E aí E aí Vamos lá. Esse bicho é muito chato. Esse bicho é muito chato. Você cortou a fonte de energia do bináculos. Aqui está a entrada dos bichos. Opa. Olha lá. Não deu. Deixa eu dar uma égua. Power. Olha lá. 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 Eu só matei uma porrada de bicho, gente. Eu só matei uma porrada de bicho. Tomou. Não tomou nada desse dia ainda, hein. Ficar esperto. Ah, de novo. Árvore de probabilidade. Tchau. Vamos ver. Eu já fiz só uma porra. Fuziu escopeta. Vamos trocar então. Olha a obra-prima. Fechou, peraí. Aí fechou. Obra-prima. Toma. Aqui é a cabeça dele. Não estou vendo nada. O que está acontecendo na minha frente. Cara, estou longe pra carvalho vocês, gente. Nossa, quase que eu caí. Caralho, está escorregando. Caralho. Quase eu fui para o chão. Mas tem que treinar. Preciso perder aquela do Bracuzana. Já fazia trabalhar do Bracuzana. Acabava a brincadeira já. Caralho, quanto bicho tem lá. Estou vendo distante. Estou vendo distante. Cuidado de bicho. Vai, bora. Agora é 12, 12, 12. Shostigun, Shostigun, Shostigun. Ferrio. T 계z do. T irei. Tira-tira. Tira. 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 Tira powers itself. Bora lá, bora Cara, tem três balas Três balas Tem dois personagens ali, então vou matar os dois Meu, meu pai, tava passando, tomei uma explosão Ainda perdi todo meu progresso Fio da égua Tinha matado já uns 5, 6 agora Perdi tudo já Fio da égua Tem que matar uns 15, eu acho Um escopedo Ah, esse é um líder cabal Então vai contabilizar Para a minha coisa Lembrava que isso é da líder cabal É o Kargen, né É o psionico gigante lá Eu quero o tio de... Ou não Ah não, esse não é o... Aquele do grandão lá Então, cadê esse balas? Espera só Valos nada Obrigada 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 Caralho Que violento, maluco Caralho Caralho Deu Caralho Fica com a festa Ainda bem que eu tava aqui amigo, hein O cara ficou esperando aqui Ah não, como assim, como assim que eu morri Porra Ficando do choque nada É loucaço Ficando do choque nos bagulhos Ah, eu estava quase conseguindo completar isso aqui Joguei a granada de merda A granada explodiu na minha mão Que raiva Que raiva Valos O Valos foi pra Valos Sim Diretamente O Valos foi diretamente pra Valos Tem que matar agora muita gente Com arco Com arco Mas ainda tem que fazer Matar com Escopeta Vou fazer o seguinte Pegar aqui Corpo Cavaleiro Que é de arco Vou equipar lá Ela vai contar com dano de arco Dano de escopeta E dano de arco Daí Fechou Eu estou fazendo o catalisador dela Também Está com 25% Eu fiz Estou fazendo assim Devagarzinho 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 Fazem Devagarzinho Devagarzinho Lá na Bray Vou botar 3 contratos Para cada um Eu tenho 4 Esse aqui Vai completar agora Estreio Eu tenho que fazer Escopeta Caralho Cheguei no finalzinho Ali Desgraça Me mata Entendi com o que Joguei uma granada Pulei pro lado E morri Entendi Ou por que Eu morri Realmente Eu vi o oco Daí é show Do bagulho Já Ai Para com isso Nossa Distância Filho De uma ego Estava saindo Dali Virando A puta Me matou Isso que é Foda Isso que é Foda Isso que é o caralho que aconteceu e meu deus tomando dano de todos os ladidos e não tem tiro pesado eu te mate não vingativa né você não quer que eu te mate mesmo né e aí 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 o cara aí mano morrendo tudo ótimo Rádio E aí 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 Feito! Feito! Gente, amiga! Da região da palhota! Caramba, ficou 74 tiros! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meus desprezados. Meus desprezados! Meus desprezados! Acabar com seu reino de terror! Eles morrem, eu revivo sempre! Sempre! Eles morrem, eu revivo sempre! Deixa eu ver um negócio aqui. Escopeta, escopeta. Olha, dá falta sete, caralho! Me foda, hein! Dá falta sete! Se eu pego o negócio, já dá um... Dobro mesmo, um minutinho. Que loucura! Toma aí, ó, pra você. De presente! Fazer que eu nunca te dei nada. Hum! Quê? Comprou nada, tá doido? Comprou nada, tá doido? Ah, você tá falando do jogo? Tá doido? Quais, ó! Aqui, somente. Dá da para completar ainda, vou. Tem que fazer outro. Sem laju... Ser pés. Queação! Mas para completar ainda, eu tenho que fazer outro. Esse aqui tá no final já. Esse viado fica matando meus bichos. Malaquias! Malaquias! Caralho! Não contabilizou isso não? Acaba mais! Meu Deus! Acabou isso aí? Nossa! Não tá matando? Não matei nenhum? Impossível? Impossível que eu não tenha matado nenhum! O jogo tá doido porque eu matei uma porrada de bichos com o submedalhador e ele não tá contando. Tchau! 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 Nossa, bugou muito bagulho agora! Caralho! Bugou totalmente o jogo! Eu bati uma porrada de lixo, não contabilizou! Eu bati uma porrada de lixo, não contabilizou! Tava matando com uma submetador e não tava contabilizando! Contabilizou nada, eu fiz à toa! Aquela página eu fiz toda à toa! Caralho! Totalmente à toa o bagulho! Fui! Tem que fazer outra só por causa que o jogo não contabiliza! Caralho! Fala! 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 Boas-Vindas! Fala! O seu carcereiro é esse. 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 O carcereiro é esse. O carcereiro é esse carcereiro. O carcereiro é esse. Caralho! Acabou meus tiros! Matar os mais frágil, né? Acabou os tiros! Caralho! O que você foi fazendo? Mato manchinho! Desafina sim, ou você morre! Pistola! Combatente e pistola! Não sei! Não sei! Pode ser a pilha! Pode ser! Não estou vendo nada! Só sei que está explodindo tudo! Já não estou vendo nada! Já me quer assim! Cadê? 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 Tem mais ninguém vivo! Caralho! Isso aqui tem mais gente vivo ali! Recuar para escotilha! Seu tesouro aguarda! Seu tesouro aguarda! Seu tesouro aguarda! Veio! Preciso matar quatro bichinhos só! Me matar com um raio! Caiu um raio! O velho amigo está aqui É hora do julgamento Reposso mais a caminho Reposso mais a caminho É hora de uma confissão O Aranha me pediu para montar um equipe Para retomar a prisão dos varões E você mandou benzão Mandou benzão E eu vou fazer a faxina na sua zona agora E o Aranha vai vender o lugar de volta Para os despertos A gente quer a nossa parte Eu gosto do seu estilo Mas você já tem a sua parte Está bem aí na frente de vocês Já acabou Já acabou Acabou Agora vamos para a segunda etapa Dar uma brincadinha no crisão Daquela Morrida Show Batata Chá pronto Chá pronto Chá pronto 4% Esse vai ser rapidinho E essa vai ser bem rápido Eu acho Como é que vai ser aqui Vamos para a segunda etapa Galerinha Galerê Aqui Aqui Ah Tenta Aqui Tenta 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 Tenta